Olá amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Bom Dia Ministro, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou o Roberto Camargo e recebo hoje aqui no estúdio o Ministro-Chefe da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams. Bom dia, Ministro. Bom dia. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Na pauta desta edição, entre outros temas, as contas do governo em 2014 e a discussão do assunto no Tribunal de Contas da União, o TCU. O ministro vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar via satélite pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido ao vivo pela TV NBR. Você pode participar do programa enviando a sua pergunta pelas redes sociais. Anote aí os nossos endereços. Facebook.com.br tvnbr e Twitter.com.br tvnbr. O ministro já está na linha, a rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Minas Gerais. De lá que fala conosco o Patrick Vaz. Alô, Patrick. Bom dia a você. Olá, muito bom dia a todos. Ministro, o senhor é um dos integrantes do governo que tem a maior proximidade com as contas da presidente Dilma. O que o senhor pode dizer sobre as chamadas pedaladas fiscais e a presidente corre risco real de impeachment? Ora, bom dia Patrick, bom dia aos ouvintes Belo Horizonte. Eu digo, o tema que se chamou, se convenceu em chamadas pedaladas é um tema que eu acho que está mal colocado no âmbito da mídia. O que o governo realizou em termos de repassos públicos aos bancos foi uma sistemática que vem sendo aplicada há muitos anos na administração pública em que, havendo um fluxo financeiro, há para abagamento de benefícios, há eventuais situações em que esses fluxos ficam negativos e a caixa paga, mas ela é compensada depois. O fato é, Patrick, que em todos os anos a caixa, ao final do ano, sempre pagou juros para a União por esses repassos antecipados que ela recebeu. Portanto, não há transferência de capital, transferência de recursos para a União. Ao contrário, a caixa sempre se tornou devedora. Só para ter uma ideia, o ano passado a caixa pagou 140 milhões de reais para a União a título de juros pela recebendo esses recursos antecipados. E, em relação ao tema do impeachment, eu queria dizer a você que não há nenhum fundamento dessa, digamos assim, discussão, porque, na verdade, o tema das contas públicas é um tema que faz parte do processo político e do processo decisório das instituições de Estado, mas nunca repercutiram em qualquer tipo de afastamento. Nós já tivemos discussões similares, por exemplo, nos Estados e municípios. Isso é um processo normal, em que a decisão do Congresso, no caso federal, será tomada em cima dos elementos que ele receber. Agora, nós estamos totalmente confiantes, inclusive, na regularidade dessas contas, exatamente porque ela vem acompanhando uma jurisprudência antiga, reiterada, do último modo de contas da União, que retroage a 1994, e, da mesma forma, de uma adequação da legislação federal que se aplica à matéria. Muito obrigado, Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pela sua participação no programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams. E, de Belo Horizonte, nós vamos para Rio de Janeiro, capital. É de lá que fala Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro. Marcelo, muito bom dia a você. Muito bom dia, Roberto, bom dia, ministro. É sempre um prazer participar do programa. O governo federal, ministro, tem até a próxima quarta-feira para explicar os pontos questionados pelo TCU. E o tribunal levantou indícios aí de descumprimento das leis de responsabilidade fiscal e orçamentária anual. Como será, ministro, feita a explanação do governo federal? Bom dia, Marcelo, e bom dia aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu queria dizer para ti, Marcelo, que as nossas explicações já foram sistematizadas, nós estamos agora preparando o texto que será encaminhado ao Tribunal de Contas, no próximo dia 22. Mas nós estamos bem tranquilos em relação à demonstração desses apontamentos. Todo ano, o TCU sempre faz apontamentos. Ele sempre indica situações que ele entende que devem ser corrigidas nas contas públicas. Isso aconteceu ano passado e todos os anos anteriores. O que nós entendemos é que esses apontamentos que foram apontados pelo TCU, alguns e a maioria deles são apontamentos que são parte desse processo, não representam maiores preocupações. Tem dois deles que são muito mais destacados, que foram apresentados de forma mais destacada, particularmente a questão dos repassos aos bancos públicos, que nós entendemos e demonstramos que acompanha uma jurisprudência e uma legislação sobre matéria, que evidentemente pode ser alterado do ponto de vista de prática, mas não quer dizer que isso esteja regular até o momento, porque isso foi inclusive aceito em auditorias do próprio Tribunal de Contas da União. E da mesma forma, em relação ao congenciamento, em que os atos de congenciamento foram tomados com base em sistemáticas também aprovadas pelo TCU. O Decreto de Congenciamento, por exemplo, de 2014, o último que foi objeto de apontamento específico, teve uma sistemática igual em 2009 e também em 2002. E essa sistemática de apuração para decisão do congenciamento acompanhou aquilo que é a perspectiva de resultado final no cumprimento da meta que acabou sendo realizado. Então, desse ponto de vista, Marcelo, nós não temos muitas preocupações, exceto, evidentemente, o debate político, sempre se trava, e que nós estamos procurando responder com essas informações que são bastante técnicas, mas são importantes. Muito obrigado, Marcelo José, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams. E você pode participar deste programa enviando a sua pergunta pelas redes sociais. Basta acessar facebook.com.br tvnbr ou, se preferir, twitter.com.br tvnbr. E do Rio de Janeiro, nós vamos a São Paulo. Agora é a vez da rádio Capital AM. A pergunta quem faz é Cid Barbosa. Alô, Cid, bom dia a você. Bom dia, Roberto Camargo. Bom dia, ministro Luiz Inácio Adams. Pessoas importantes do governo e do partido que ele representa, o PT, defendem a presidente Dilma, alegando que governos anteriores usaram o mesmo artifício para fechar as contas. A continuidade dessa prática não é nociva para a economia do Brasil? E uma outra coisa, como está o ânimo da presidente Dilma quanto às denúncias de que o governo fez aí as manobras financeiras regulares para fechar as contas de 2014 e escapar da lei de responsabilidade fiscal, as chamadas pedaladas fiscais? Bom dia, Cid. Bom dia, os ouvintes da Rádio Capital, São Paulo. Deixa eu lhe dizer que, primeiro, começando pelo final, o ano da presidente é muito tranquilo, porque ela não está procurando e nem procurou escapar da lei de responsabilidade fiscal. Ao contrário, o que houve foram decisões administrativas tomadas no âmbito da execução orçamentária do ano passado e se basearam no entendimento que era usual. Evidentemente, todo o usual, digo dos tribunais de contas, do órgão de controle, da administração. Evidentemente, esses posicionamentos sempre são passíveis de revisão, sempre podem ser modificados. Agora, essas modificações, usualmente, por existirem jurisprudências anteriores que admitem a sistemática, elas são sempre apontadas para o futuro, como é usual no tribunal de contas. Todas as jurisprudências do tribunal de contas, sempre, sem exceção, fazem ressalvas adernadas decisões e nessas ressalvas indicam mudanças. Nós fizemos isso no ano passado, em relação ao Fundo de Previdência Próprio, Servidor Público, e contabilizamos quase um trilhão de reais por orientação do próprio tribunal de contas da União. Agora, o que é importante verificar é que a sistemática realmente existiu. Só para ter uma ideia, em maio de 2000, que é o primeiro ano, o primeiro mês da vigência da lei de responsabilidade fiscal, o governo deixou de repassar, e veio fazê-lo depois, mas deixou de repassar naquele mês o equivalente ao que aconteceu em 2014, mais ou menos 6% do que ele deveria ter feito. Então, isso faz parte dessa dinâmica administrativa. Agora, o fato que esse fluxo de pagamento é um fluxo que é sempre reposto, a cada sucessão de dias que há um período negativo. Então, há uma reposição, não há um empréstimo que é diferido por anos para a administração, o que há é uma reposição nesse fluxo que é sempre positivo. O saldo médio dos depósitos, quase 80 bilhões que nós fizemos no ano passado na Caixa, foi de 1,5 bilhão, o saldo médio diário de 1,5 bilhão em favor da Caixa, que representou, ao final, o pagamento pela Caixa de 140 milhões de reais para a União. Portanto, a União nunca pagou juros, exatamente porque ela sempre deixou a Caixa com uma boa cobertura financeira para fazer esses pagamentos. Cid Barbosa, você tem mais uma pergunta a fazer para o ministro Adams? Bom, ministro, então, apesar de toda a celema que está acontecendo aqui fora do país, muita gente fazendo uma pressão por conta dessas irregularidades, a Advocacia Geral da União tem, então, argumentos sólidos para defender o governo. Com certeza, não só a advocacia, mas a administração, porque esse trabalho envolveu vários setores do governo, Banco Central, Tesouro Nacional, Secretaria de Orçamento Federal, que tem técnicos que têm trabalhado nesse tema. Eu acredito que, evidentemente, nós não tínhamos, até o dia 17 de junho, quando o tribunal apresentou as coisas, não tínhamos nenhuma informação de quais eram os apontamentos. Nós tivemos as informações a partir de 17, trabalhamos nelas até hoje, até esse momento, e nesse trabalho nós conseguimos identificar todos os elementos necessários a esclarecer outro mal de contas. Nós temos essa confiança técnica nesse trabalho. É por isso que nós temos também a confiança quanto ao resultado, que acho que deve ser bem ponderado, racional e não político, como muitas vezes o debate tende a querer obter. Muito obrigado, Cid Barbosa, pela sua participação aqui no programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams. E agora, ministro, nós temos uma pergunta, uma pergunta em vídeo, enviada pelo Twitter, pelo nosso seguidor Jorge Luiz Lira, daqui de Brasília. Nós vamos acompanhar essa pergunta pelo vídeo. Eu me chamo Jorge Luiz Lira, sou aposentado, e gostaria de saber do ministro o que é levado em consideração quando é feito um balanço das contas do governo. Olha, Lira, primeiro é um prazer ouvi-lo e poder responder essa pergunta. Olha, as contas do governo, elas consideram, primeiro, a regularidade das despesas em face das autorizações orçamentárias que são previstas na lei orçamentária anual e na lei de diretriz orçamentária. Então, essa representatividade das despesas que são associadas à sua transparência, à sua regularidade, é o primeiro elemento que é analisado do âmbito das contas do governo. A segunda é a observância dos princípios gerais da Constituição e da legislação, da legislação e da Constituição Federal, que orientam a prática administrativa, princípios de moralidade, de legalidade, de impessoalidade, que ultimais orientam a administração. Então, desse ponto de vista, esses são os dois grandes aspectos que são analisados no âmbito das contas públicas. Aí nós fazemos, evidentemente, uma avaliação do acompanhamento de programas que são executados, que estão previstos na própria lei orçamentária. Esses programas são analisados e avaliados. O ano passado, os dois principais programas eram a execução do Bolsa Família, principalmente do Bolsa Família, e os programas da Minha Casa Minha Vida. Esses programas foram analisados pelo Tribunal de Contas da União e verificaram a sua regularidade em termos de efetividade, de eficiência, ou seja, se eles alcançaram os objetivos que o programa se propunha a realizar. E as nossas indicações, sim, são positivas. Agora, é um trabalho muito extenso. Se a sua ideia, o relatório de análise de contas já tem mais de 600 páginas, exatamente porque é um documento que abrange um volume muito grande de informação, um volume muito grande de atuação. O Estado brasileiro é um Estado grande, é um Estado complexo, com várias ações, e, portanto, acaba sendo uma atividade muito extensa e muito técnica. Nós agradecemos a Jorge Luiz Lira, daqui de Brasília, Distrito Federal, pela sua participação via Twitter. E lembramos a quem está nos acompanhando por rádio ou pela TV, que é possível participar deste programa ainda agora. Se você quiser enviar a sua pergunta, vou repetir os nossos endereços nas redes sociais. facebook.com.tvnbr e twitter.com.tvnbr. E, ministro, agora nós vamos a Pernambuco, na capital Recife. Está lá o nosso colega radialista, Jô Araújo, que vai conversar com o senhor. Alô, Jô, bom dia a você. Bom dia a todos, bom dia, ministro. Bom, ministro, a presidente Dilma Rousseff, ela está ganhando mais tempo para convencer a base aliada no Congresso a aprovar as contas do governo de 2014, porque, inclusive, o Tribunal de Contas da União pode, inclusive, pedir a rejeição dessas contas através do ministro Augusto Nades. O governo, ministro, já trabalha com essa... Qual a expectativa, então, com relação a essa possível rejeição das contas da presidente? Bom dia, Jô. Bom dia aos ouvintes da Rede Brasil e Recife. Eu digo para ti, Jô, que primeiro nós vamos trabalhar no Tribunal de Contas da União. Evidentemente, eu não creio que seja certa essa imagem que se está estabelecendo, se estabeleceu de que o Tribunal de Contas necessariamente ou provavelmente rejeitará as contas. Isso se deveu a um juízo inicial que foi feito até antes do próprio julgamento e que depois, com a decisão, abriu um espaço de 30 dias para a manifestação da presidente. Essa prática, uma prática que o Tessou, inclusive, pretende se tornar permanente, se abrir sempre um prazo de manifestação aos presidentes das repúblicas e iniciou, inclusive, aí em Pernambuco. O ex-governador Miguel Arraes conseguiu, na primeira vez, numa decisão do Supremo, conseguiu abrir essa possibilidade antes que o próprio Tribunal de Contas do Estado viesse a julgar e rejeitar as contas dele. Então, o que acontece aqui é que esse prazo deu espaço para a discussão técnica dos apontamentos, que é o que nós estamos levando ao Tribunal de Contas. Acreditamos que o Tribunal de Contas deverá olhar isso com muita prudência, com muita ponderação. E a pós é que irá ao Congresso para a deliberação, porque o Tribunal, evidentemente, só faz um parecer, ele não decide sobre as contas. Ele encaminha um parecer sobre as contas, que é o que vai ser analisado no âmbito do Congresso Nacional. E, de fato, nós tivemos também trabalho no Congresso Nacional, porque o Congresso é a instância deliberativa. E buscamos apresentar, tanto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, quanto na Comissão de Fiscalização e Controle e Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, essas questões foram muito debatidas. Nós estamos muito confiantes, viu, Jô, sobre esse tema, porque nós fizemos trabalho extenso, trabalho cuidadoso, conseguimos apurar e avaliar essa temática, mostramos que a Caixa, ela recebeu, no caso, recebeu um volume muito grande de recursos. Esses recursos foram muito positivos para o próprio balanço da Caixa e que, mesmo as situações negativas, nunca resultaram em qualquer saldo negativo, do ponto de vista saldo médio diário. O saldo médio diário da Caixa no ano passado foi de R$ 1,5 bilhão positivo para a Caixa, porque era isso que ela recebeu e a União, ela pagou e a União recebeu os juros dela na hora de R$ 140 milhões por conta desse saldo médio. Então, essa sistemática de pagamento, que é um contrato de serviço que a Caixa oferece, é uma algo absolutamente irregular e que vem sendo praticado em todos os anos e nós entendemos, portanto, que ela está, pelo menos, regular. Se mudança há, ela pode ser feita para o futuro, como sempre a administração pública faz naquelas debates que se travam com o TCU, já fizemos no passado, não temos problema de fazer para o futuro de novo. Jô Araújo, você gostaria de fazer mais uma pergunta ao ministro Adams? É, uma outra pergunta, ministro, é o seguinte, o relatório do TCU vai ser analisado, inclusive, pelos deputados e senadores. Agora, numa eventual rejeição de contas, a oposição pode, inclusive, pedir o afastamento da presidente Dilma Rousseff. O governo, ministro, já trabalha com essa situação de afastamento da presidente Dilma, ministro? Não, a gente não trabalha com esse afastamento porque a gente não acredita nele, até porque a avaliação de contas não leva a um processo de afastamento, de cassação, de impeachment. Ele não é causa disso. Não há demonstração ou vinculação a esta decisão. Só, por exemplo, questão do repasse público, o próprio Cunhado de Contas, que abriu um procedimento específico e chamou autoridades e ex-autoridades a explicarem isso, não chama a presidente porque a presidente não tem participação nesse processo decisório. Então, desse ponto de vista, não há o que responsabilizar. O que está em discussão no Tribunal de Contas e no Congresso são as contas, não as decisões pessoais ou responsáveis pessoais do presidente da República. Muito obrigado, Jô Araújo, da Rede Brasil, de Recife, Pernambuco, pela sua participação aqui em nosso programa. E de Pernambuco, nós vamos para o Rio Grande do Sul, ministro. Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre. Quem vai perguntar para o senhor é Jocimar Farina. Bom dia, Jocimar. Bom dia, bom dia, ministro, bom dia a todos. Ministro, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, uma das duas. Quais são as provas que o governo juntou para demonstrar aos ministros do Tribunal de Contas da União de que essas chamadas pedaladas fiscais não ocorreram e que os ajustes que foram feitos, eles ocorreram dentro dos preceitos legais? Olá, Jocimar. Primeiro, bom dia. Bom dia, Gaúcha e meus conterrâneos do Rio Grande do Sul. Eu digo, Jocimar, que, primeiro, o que nós analisamos, primeiro, foi a sistemática de pagamento histórica, uma série histórica de sistemática de pagamentos que retroalha durante toda a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós procuramos ver, em cada ano, como é que se realizou esses pagamentos e aí verificamos, nesta análise, a existência recorrente em todos os anos de períodos de pagamento em que a União não põe, não disponibilizou o valor integral da despesa daquele mês. E isso acontece fundamentalmente porque a maior parte das despesas, principalmente o seguro-desemprego, não é integralmente previsível. Você não controla quantos empregados vão querer o benefício naquele mês. Portanto, você não tem como saber, por antecipação, qual aporte que você tem que botar na caixa para fazer esse pagamento. O aporte é alto, porém, há situações recorrentes de períodos negativos. E depois nós procuramos analisar este comportamento em face à jurisprudência do próprio Tribunal de Contas da União. E aí verificamos que, em que pese haver essa sistemática, o Tribunal tem analisado ela, tem feito auditorias, inclusive específicas, não só nas contas de governo, que ele tem reiteradamente aprovado, mas também nas auditorias específicas dos pagamentos do seguro-desemprego, Bolsa Família, ele tem reconhecido a regularidade desses pagamentos. Portanto, tem reconhecido que essa sistemática era e deve ser regular, aderente à legislação. Portanto, a gente entende que esse entendimento da aplicação do Tribunal, que se associa ao conceito que está presente na administração de prestação de serviço e não operação de crédito, como agora se está discutindo, é que torna essa situação, digamos assim, regular e fácil o que se estabeleceu. Evidentemente, o Tribunal de Contas pode, e eu acho que faz parte também da função, rever essa jurisprudência e rever esse entendimento. Isso nós não temos nenhum problema com isso. Agora, todas as revisões de análise de jurisprudência, de compreensões da aplicação legislativa, sempre são aplicadas para o futuro, são orientadas para a nova sistemática. É o que aconteceu ano passado, por exemplo, em relação ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, em que o Tribunal, nós nunca contabilizávamos aquele saldo, o Tribunal exigiu que fosse contabilizado e nós contabilizamos. Esse ano, em 2014, essa questão já foi absorvida. Então, isso faz parte da lógica de funcionamento. Todos os anos, o Tribunal faz ressalvas e as ressalvas são apontamentos que são, em geral, absorvidos pela administração pública. Mas sempre indicando que essas ressalvas não levam à rejeição das contas. Esta foi a participação de Jocimar Farina, da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Você está acompanhando o Bom Dia, Ministro, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E agora, aqui do Distrito Federal, na Rádio Nacional AM, nós vamos conversar com o nosso colega radialista Walter Lima. Olá, Walter. Bom dia a você. Olá, Roberto. Bom dia também para você. Muito bom dia também ao ministro. A minha pergunta é essa para o senhor, ministro. Por que o senhor defende que a análise das contas do governo pelo TCU tem que ser técnica? Olha, Walter, bom dia. Bom dia a nossos amigos de Brasília. Eu digo para ti, Walter, tem que ser técnica porque o tribunal é uma instância técnica. Infelizmente, esse debate, ao contrário de outros anos, adquiriu um contorno político muito grande. A gente vê isso na própria discussão que se travou pela oposição de ter isso como uma base para o eventual cassação da presidente, o que não tem fundamento nenhum. Mas esse debate político, ele não pode contaminar uma análise que tem que ser técnica. E a análise técnica, ela pondera todos os elementos que estão presentes na discussão. Jurisprudência, sistemática administrativa, compreensão que a lei estabelece, como é que ela foi analisada, interpretada. Então, essa lógica, essa dinâmica, que justifica, inclusive, a existência desse contraditório, é que indica que o tribunal tem que procurar se preservar no contexto de um debate político, que a gente sabe que é muito intenso, muito forte. O tribunal tem nos seus complementos pessoas que são originárias do próprio Congresso Nacional e, portanto, acaba tendo toda uma exposição a esse debate político, mas o debate político não pode contaminar. O lugar para o espaço do debate político é o próprio Congresso, que é o que vai julgar. Agora, o âmbito do tribunal, que é o âmbito de parecer técnico, e é isso que a Constituição e a lei falam, é o âmbito de uma avaliação ponderada sobre essas questões que não possam ser contaminadas por juízos políticos, muita gente vê presente nesses debates. Muito obrigado, Walter Lima, pela participação aqui no nosso programa Bom Dia, Ministro. E que nós queremos lembrar que o áudio desta entrevista vai estar disponível ainda hoje, pela internet, basta acessar o site da EBC Serviços, que é o www.serviços.ebc.com.br. E nesta nova fase do Bom Dia, Ministro, nós vamos abrir mais espaços, mais espaço para as rádios comunitárias do Brasil. E hoje quem participa aqui conosco é a Rádio Voz das Comunidades de Manaus, capital do Amazonas. Quem vai fazer a pergunta é Erleilson Brito. Olá, Erleilson. Bom dia a você. Bom dia, bom dia, ministro Luiz Inácio. É com muita satisfação que a Rádio Comunitária Voz das Comunidades participa desse quadro, que com certeza esclarece para todo o Brasil algumas questões. A nossa pergunta quanto às contas da presidência no ano de 2014, nós falávamos ontem aqui na Rádio Comunitária Voz das Comunidades que alguns pontos não foram esclarecidos. Nós gostaríamos de saber quais foram as áreas ou projetos do governo que levou a não aprovação do Tribunal de Contas da União. Isso não ficou exatamente muito claro. Então, o nosso setor de jornalismo ontem paramos e damos essa pergunta porque não ficou claro o que foi, quais foram os projetos, quais foram as áreas do governo que está precisando ser mais esclarecida, que o Tribunal de Contas não aprovou. Olha, primeiro, bom dia, Erleilson, e bom dia aos ouvintes da Rádio Voz das Comunidades. Olha, primeiro, o Tribunal ainda não decidiu sobre essa questão. Ele, na verdade, não aprova ou rejeita. Ele só faz um parecer. Quem decide pela aprovação e rejeição das contas é o Congresso Nacional. O Tribunal, em face de alguns apontamentos, decidiu abrir à presidente a possibilidade de manifestar sobre os apontamentos e esclarecer o Tribunal sobre os pontos que estavam sendo levantados nas áreas técnicas. Basicamente, os apontamentos são indicados em 13 situações, mas nós agrupamos em quatro grandes grupos, que são os grupos. O primeiro, repasse aos bancos públicos. A questão dos pagamentos de benefícios sociais via Caixa de Conselho Federal, repasse à Caixa, que se convençou a chamar de pedalada, que nós não concordamos. Da mesma forma, a chamada equalização, as subvenções econômicas aos bancos para projetos de financiamento. O segundo grande bloco tem a ver com as decisões de congenciamento, particularmente o último decreto de congenciamento, em que o governo considerou no decreto a lei, o projeto de lei que já está tramitado no Congresso Nacional, já tinha sido aprovado na comissão, mis orçamento, alterando a meta, e aí indicando a possibilidade de não congenciar R$ 28 bilhões e liberar R$ 10 bilhões. Nesse momento, inclusive, o governo decidiu não fazer o congenciamento, mas também decidiu não indicar a possibilidade de liberação, mas não liberar efetivamente os R$ 10 bilhões, até que o Congresso deliberasse, teve essa cautela. O terceiro tem a ver com os investimentos, que é estatais, extrapolação de investimentos. E aí, inclusive, nós mostramos, nesse caso, que a série histórica, nós somos a segunda menor situação de extrapolação de investimentos, só 0,2% dos investimentos totais foram extrapolados, ao contrário de outros anos. E, por fim, a questão das PPA, das metas PPA, a clarificação dos indicadores de meta PPA, que nós já estamos trabalhando, o próprio tribunal reconhece que isso já está em atendimento, e isso deve compor o novo projeto de lei de PPA, que deve ser encaminhado ainda este ano ao Congresso Nacional. Esses são, basicamente, os apontamentos. Todos os apontamentos foram, no nosso entender, vão ser encaminhados ao TCO, mas foram esclarecidos e foram indicados. Evidentemente, o tribunal, como de resto, deve, pode até fazer ressalvas sobre esses apontamentos, mas nós entendemos que, nesse caso, não há razão nenhuma para a rejeição. Não há razão nenhuma para mudar o que o tribunal sempre fez, que é a adincação da aprovação, com essas ressalvas, esses apontamentos, para efeitos de correção, que nós sempre entendemos adequados, sempre acompanhamos. Nós nunca tivemos nenhuma resistência a esses indicadores de mudança que o tribunal faz e que achamos que faz parte do processo de aperfeiçoamento institucional no acompanhamento das contas públicas federais. Obrigado, Erleilson Brito, da Rádio A Voz das Comunidades de Manaus, em Amazonas. E com esta emissora, nós encerramos o programa de hoje agradecendo a todos que participaram. Lembramos que o áudio desta entrevista vai estar disponibilizado ainda hoje na internet, www.serviços.ebc.com.br. A TV NBR também reapresenta esta entrevista em horários alternativos durante a programação. E você pode ainda rever o programa pela internet. Ainda hoje, ele vai estar disponível em nosso canal no YouTube. Basta acessar youtube.com.tvnbr. E também tem a possibilidade de participar de outras edições do programa, enviando a sua pergunta pelas redes sociais. O facebook.com.tvnbr e o twitter.com.tvnbr. Ministro Luiz Inácio Adams, muito obrigado pela participação aqui no programa. Obrigado, obrigado a todos os ouvintes que tiveram acompanhar essa horário, essa entrevista. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima edição.